Olá, minha irmãs! Sejam bem-vindos. Hoje trago-vos um vídeo que fala das minhas dicas para gerir e poupar o meu dinheiro. Eu acho que quando falamos de dinheiro, nunca é demais ter dicas, ter, sei lá, conselhos, porque cada vez mais estamos em dificuldades económicas e cada vez mais precisamos de amelhar mais troquinhas para conseguir fazer aquelas pequenas coisas que nós queremos e, portanto, hoje trago-vos aquelas dicas que comigo resultam na perfeição. A primeira dica que vos tenho é terem um caderno, terem uma agenda, terem um dossiê para apontar os gastos que vocês vão tendo. Porquê que eu gosto de uma agenda? A agenda tem os dias e vocês podem apontar, por exemplo, que neste dia gastaram X dinheiro em X sítio e depois, ao final de mês, é muito mais fácil perceber quando é que gastaram aquele dinheiro, onde e não sei o quê. E eu também gosto muito, em particular, desta agenda porque tenho uma opção de notas. Sempre que termina o mês, neste caso, entre o final do mês e o início do mês, têm estas duas páginas. Porquê que eu gosto tanto de ter estas duas folhas na agenda? Para traçar os objetivos mensais. Isto é, eu gosto de todos os meses ter os meus objetivos mensais. Por exemplo, eu sei que tenho que guardar 50 euros para a gasolina. Eu sei que tenho que guardar cerca de 13 euros para o telemóvel. Eu sei que gosto de guardar 20 euros para as minhas coisas. Portanto, eu vou ter estes objetivos bem traçados no início de cada mês. E no início de cada mês, assim que eu recebo a minha mesada ou o meu ordenado ou o que for, eu ponho logo de lado esse dinheiro. É quase como se tivéssemos as despesas fixas. Mas, neste caso, quem tem uma casa sabe perfeitamente que tem sempre que ter dinheiro da renda, dinheiro da luz, dinheiro da água. Funciona exatamente igual, mas numa versão dependente, casa da mãe, percebem? Então, eu gosto muito de traçar esses objetivos. E muitas das vezes eu tenho o hábito de arredondar. Ou seja, eu preciso de ter esse para o telemóvel. Então, eu ponho 15. Se me sobrar 2 euros, ótimo. Guardo-me a lheira ou então não os uso. É sempre dinheiro a mais. Mas eu tenho um bocado aquela coisa de que não quero que me falte nada. Eu prefiro não ter dinheiro para as minhas coisas do que não ter dinheiro para pagar aquilo que eu tenho que pagar. Portanto, eu acho mesmo muito importante vocês irem definindo as prioridades, aquelas contas que vocês têm que pagar, aqueles objetivos. Se vocês querem poupar para alguma coisa, porem uma parcela para aquela coisa todos os meses, eu acho que é uma dica de ouro mesmo. Outra dica que eu tenho para vos dar é guardarem sempre os vossos talões. E irem tirando extratos bancários. Ou seja, sempre que vocês compram alguma coisa, à partida dá-vos um talão. Quer seja em dinheiro, quer seja em multibanco, mas sobretudo multibanco, dão-nos um talão. Claro que se nós fomos a um café, não nos vão dar o talão do café. Mas, quando vocês têm os vossos talões, guardem-nos. Não deitem fora. Porque é uma forma de vocês sentarem-se depois numa mesa, pegarem os talões. Eu gastei X, eu gastei aquilo. E irem sumando e irem vendo aquilo que gastaram. É muito, muito mais fácil vocês terem os talões e irem vendo em quem gastaram, do que deitarem fora e depois... Onde é que eu gastei aqueles 10 euros? Hum, não sei. Quanto aos extratos bancários, porquê que eu gosto de tirar extratos bancários? Primeiro, eu gosto de tirar a miúdo para ir vendo as minhas despesas. Porque depois é muito mais fácil vocês verem aquilo que gastaram com multibanco. Por exemplo, este extrato bancário. Eu, por baixo de cada despesa, eu vou escrevendo em quem é que foi. Portanto, quando eu for a contar aquilo que já fui gastando, é muito mais fácil vocês irem batendo os talões com o extrato bancário, do que estarem a fazer completamente ao calhas. É um método que eu uso de organização e que acho que corre mesmo muito bem. Porque assim sei sempre aquilo que gastei e onde gastei. Outra dica é ir apontando na agenda aquilo que gastas. Eu não digo que todos os dias, a toda hora, apontes. Mas, por exemplo, de 3 em 3 dias, de semana em semana, vai apontando. E outra dica, chave, pelo menos para mim, é aponta-se para gastar dinheiro ao multibanco. Porquê que eu vos digo para apontar se é dinheiro ao multibanco? Porque eu, por norma, conto as minhas despesas pelo multibanco. É muito mais fácil, porque se eu levando dinheiro do multibanco, foi uma despesa do multibanco. Onde eu gostei, nem sempre eu tenho essa noção. Portanto, é muito mais fácil ir controlando pelo multibanco. Mas também é bom vocês terem os talões para saberem o que é que andam a gastar. Porque, por exemplo, vocês têm 3 talões de sepano caso. E vocês vão haver talões e é só porcarias. Vocês, ao final do mês, vão pensar assim, eu podia ter poupado mais 10 euros e estourei naquelas porcarias. É uma forma de vocês terem mais ou menos uma noção daquilo que andam a gastar dinheiro e perceberem aquilo que estão a gastar corretamente e aquilo que estão a gastar erradamente. Outra dica que eu tenho para vocês é não acumules talões. Não faças o multivarejo de talões. Semana em semana, no máximo de 2 em 2 semanas, faz as tuas contas. E eu vou vos dizer como é que é o meu método. Eu tenho uma caixinha onde eu ponto todos os meus talões e extratos bancários. E eu chego, por exemplo, a sábado e pego numa folha velha ou num talão que eu sei que depois vai para o lixo e vou apontando as minhas despesas. E ponho, por exemplo, 10 euros na Primark, 5 euros no Continente, 10 euros gasolina, assim do género. Some tudo. Depois, o que eu gostei, eu vou tirar o dinheiro que eu tinha disponível. É muito mais fácil vocês verem assim. Porque é assim, eu acho que nós, se não formos controlar os nossos gastos, nós achamos sempre que temos dinheiro. Nós achamos sempre, ah, 10 euros no meu momento a trinco. Ah, eu ainda tenho 100 euros e tal. Mas não é bem assim. Eu gosto de ir fazendo isso de tempo em tempo, porque senão vai acumular muita coisa e vai-vos doer mais ver que a vossa conta vai descer imenso. Outra grande, grande dica que eu utilizo e que as pessoas dizem que eu sou uma amarrada, mas, whatever, é arredondar. E o que é que eu interpreto para arredondar? Por exemplo, vocês foram comprar uma coisa e a coisa era 1,75 euros. Vocês receberam 25 cêntimos de troco. Eu, normalmente, não gasto esse dinheiro. Eu guardo, eu ponho no meu alheiro. Ou seja, eu arredondo. Ou, por exemplo, eu vou à minha carteira. Tudo que sejam pretos e de 10 cêntimos, eu ponho no meu alheiro. Ou, então, por exemplo, eu tenho 2,25 euros. Dos 25, eu meto no meu alheiro e deixo os 2 euros na carteira. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a agradecer, mas eu tento sempre ir arredondando e ir pondo alguma coisa no meu alheiro. E depois, claro, volta e meia, destroque, porque se não o meu alheiro é só pretos e afins. E outra dica que eu vos dou é... A mim acontece muitas vezes. Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa à minha madrinha e aquilo era 1,75 euros. E ela dá-me 2 euros e diz assim, fica com o resto. Eu não vou gastar o resto, eu vou para o meu alheiro. Aquele dinheiro já não era para ser meu. É uma forma de vocês irem amelhando dinheiro. A minha última dica é, tenta andar sempre com o dinheiro na carteira e evita usar o multibanco. Porquê? O dinheiro, vocês abrem a carteira e têm contato visual do dinheiro que têm. Vocês vão vendo o dinheiro a sair, vão vendo o dinheiro a destrocar, uma nota que se converte em moedas e por aí fora. O multibanco é só passar. Vocês não têm noção da conta a descer. E é assim, nós muitas vezes pensámos, oh, só 1 euro no multibanco. Ah, só 2. Mas 1 euro e 2 dá 3. E 3 e 3 são 6. E 6 e 6 são 12. E nós quando vamos a ver a sala toda, ai meu Deus do Senhor. Portanto, vocês vão a algum lado, desejam a fazer compras, levantem o dinheiro. Nem que depois tenham que o depositar outra vez, que eu faço muitas vezes isso. Mas levantem o dinheiro. Não andem com... Não façam compras só com o multibanco. Porque passar o multibanco é muito fácil. Ver a conta a descer, nem por isso. Eu sempre fui assim, porque eu sempre tive aquela responsabilidade que se eu ganho o meu dinheiro, por muito pouco que seja, eu tenho que conseguir gerir as minhas coisas. E eu tenho que conseguir poupar dinheiro. Eu espero que com este vídeo eu tenha conseguido ser útil e que vocês tenham um incentivo extra de gerir o vosso dinheiro e poupar o vosso dinheiro. Porque acreditem, não há melhor satisfação do que verem a conta aumentar e vocês conseguirem pagar as vossas contas. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vos seja útil. Se usarem algumas destas dicas, se têm outra dica para não dar força, dicas, nunca é demais. E portanto, vemo-nos num próximo vídeo. Uma grande, grande, grande beijaca para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.